Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos vocês que receberam isso aí, isso aí são multas, são multas, ninguém nesse teatro pode rir hoje, ninguém, é proibido rir, sempre que alguém estiver rindo aí na frente, você vai descer do palco pela escada com muito cuidado, a gente vai ajudar você, mas você vai multar essa pessoa, não pode rir, você é guardião hoje, guardião hoje do teatro, não pode rir, é proibido, vai ficar bravo com quem está rindo, fica bravo, por favor, vai ajudar a gente, tá? Olá, deixa eu perguntar aqui, seu nome? Araga Olha lá Vai lá, multa lá Deixa não Não, eu não estou nem entendendo o nome dele Araga Araga Alguém entende alienígena aqui, por favor? Ah, pode multar, multa sem dó É Mercúrio Que que é? Que que é? Mercúrio Você entendeu o que ele falou? O nome dele, acho que é Lagartixa, não é? Ah, o Lagartixa é você, tá? É Lagartixa Vai multando aí, ó, guardião Lagartixa, é Lagartixa? Pergunta Ah, você conhece uma piada de Lagartixa? Vai lá Você é comediante? Conta lá Esse é o momento, vai lá Vai lá Vai lá, pode contar Conta a piada aí Aproveita Era uma vez que o Lagartixa estava... Não lembro Hã? Não lembro Não lembra? Não Mas eu sei contar a piada de Lagartixa Você sabe? Mas esqueceu o final Não lembro Tá, senta aqui então, peraí Sei que atrapalhou o show, né? Atrapalhou um pouco Ô, guardião, isso, rebenta, não pode rir Rebenta a piada, hein? Pede, pergunta pra ele quantas naves ele veio Peraí, levanta um pouquinho aqui Vem levantar aqui Ele não, ele, 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 ele não sabe falar português Pede pra ele levantar É em, é em... É em origina Olha Olha De primeira, hein? Pergunta quantas naves ele veio Era o casaco Ó Quê? Quantas são? Quantas? 50 50? Oh, guardião Pega Ih, peraí Por que não, André? Olha lá Olha lá É, eles querem pegar os terráqueos Ah, quer pegar os terráqueos? Larguer Arguer 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 Dominar a terra Dominar a terra? Fala pra ele que tem mulheres grávidas, tem crianças pequenas. Eu quero... Criança pequena é ele. Levanta aí. Ele tá falando que tá tudo por aí. Tá tudo por aí? Vai invadir mesmo? Já tem uns... Guardião, sobe aí, guardião. Pera aí que a gente tá perigoso aqui. É, o Educe, fica esperto aí. O que ele falou? Que vai atacar todo mundo aqui. Pede, acalma ele. O guardião, pode sentar, os guardiães, pode sentar. Pede, acalma ele. Pera aí. Ai, amor. Ai, amor. Pera, 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 pera. Eu não tô... Não, eu não também. Você tem... Oferece uma coisa pra ele comer. Você tá oferecendo eu. É eu. Ah, ele quer beber alguma coisa. Tem que... Fala pra ele começar pelo André. É... Não. Cacete. Vai beber, comer. Não, mas... Calequinha. Não, mas ele não tá entendendo porra nenhuma. Tem que falar em alienígena. Calequinha. Só palavras... Pede... Pede, pede, pede pra alienígena aceitar, melhor. Não, é... É criança, eu esqueci. Eu esqueci que ele não esquecia. Tem que ter respeito pra criança, né? Ué... Não, mas ele tá fora. Tá, tá. Tá, tá, tá. Não, mas ele não entende. Mas ninguém tá entendendo aqui, ó, me solta aqui. Eu tô querendo ser amigo dele. Ah, tá. Aê! A primeira vez conseguiu isso. Pede pra ele sentar, pede pra ele sentar. Pede pra ele sentar, pede pra ele sentar. Pede pra ele sentar. Caraca, primeira vez conseguiu. Ele não gosta que manda nele, acho, hein. Peraí, senta aí. É o Carl Slater. Quem? O Carl Slater? Eu também. O que é que ele tá falando? Peraí. É porque eu surfei essa semana. Com ele? Você contou pra ele agora? Conta pra ele. Pode contar. Eu não deixo. Eu tava lá no Garujá também. Só pede pra ele ligar depois. É, porque tá no meio do show vai atrapalhar também. É, pede pra desligar depois. É, só pra desligar aí. Foi pra vibrar. É o Tom John? É o Tom John? É o Tom John. Pede pra desligar porque tá atrapalhando um pouco. Foi pra vibrar, tá? Depois desligo. Depois desligo. Isso. Aí. Não, porque isso é complicado. A gente pede pro pessoal não ligar, né? Pra não ligar o celular. É que a gente pediu, antes de subir, pra... Mano, liga depois. Ligar o nome aqui. É sério. Pode desligar. Pode desligar isso. Bom, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Sério, se você me visse assim na rua, atendendo o meu sapato, achando que era o meu celular, o que você ia achar de mim? Sapato? É. Tênis. Se eu tivesse na rua, atendendo o meu sapato, achando que era o meu celular. Meu tênis. Você ia achar o que de mim? Eu não sei. Não sei também. É. Qual a marca do seu celular? Jordan. Legal. Pode guardar a sensação. É o incrível. É a quantidade de vezes que nós já fizemos mais. Muito mais que 33 vezes. 33! Aí, 33! Caramba, não acredito, velho. O que aconteceu? Pô, levanta aqui, cara. Você também? Ganhou quanto? Aqui, ganhou também, ó. Só 33. 100 o quê? 100 milhões. Você veio com quem? Com quem você veio? Cadê? A parte de gente ganhou aqui. Quem que é? Vai dividir com eles. Boa. Oh, é gente boa, hein? Mor, nós estamos rindo. Deu bem, amor. Vai dividir com ele? E aí, meu? Você veio com o seu noivo, né? Vai dividir com ele? Só um pouquinho. Só um pouquinho, você viu, né? Ela veio com a amiga. É, o seu nome é você gravar isso aí. Peraí. O seu nome? O Slene. Você veio com quem? Sua amiga aí, né? É, Patrícia. Você vai dividir com ela, né? Hã? Boa, amiga, hein? Não. Você vai querer ou não? É muito difícil. O quê? Dividir? Dividir? Ela já é rica. Eu não vou dar... Uma salva de palmas para elas. Por favor. Segunda-feira, vão lá na Caixa pegar. A Caixa abre segunda, não tem problema. É, Tchau, tchau. É, Tchau. É, Tchau. É, Tchau. Obrigado.